Então, o paciente vai ficar com o dilite lateral, com dor aí durante o arco de movimento, tá? Então, eu passei o cinto, coloquei uma toalhinha para não dar um desconforto para o paciente, posiciono esse cinto na região proximal do antebraço do paciente, apoio a minha mão para baixo para dar um desconforto para ele, para não ficar atritando a região do olecrimon com a mesa, estabilizo o superior. Agora, eu aplico uma tração para o meu tronco, decoaptando a articulação do cotovelo e vou solicitar ao paciente um movimento de flexo-extensão. Esticou, leva, um, três, o paciente vai fazer ativamente esse movimento, três, quatro, enquanto eu mantenho essa adequaritação. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze, três, onze, quinze, dez. E aí